...idade humana diante de uma catástrofe evitável. Fala, galera! Beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em Neniter para continuar a saga do nosso tubarão. Do tubarão, velho. Ok, a gente está aqui então. Então a gente vai ter que comer o quê? Garoupas. Vamos dar uma olhada aqui no mapa. Cara, a gente tem vários lugares para ir. O que é aqui? Rastrear. Bagre albino, mano. Deixa eu ver aqui. Poxa, a barracuda vindo atrás de nós, mano. Esqueci qual que desce. Achei onde a gente tem que ir, mano. Que bosta. Ixi, olha, tem um barquinho pesqueiro ali, mano. Achei onde a gente tem que ir, mano. Que bosta. Aqui a gente ainda não consegue passar. Eu acho que é pra passar pra próxima parte. Achei. Not for sale. Que da hora. Deixa eu ver aqui onde a gente tá. Ah, cara. Beleza. Vamos ver o que que é que a gente tem aqui. Ah, aqui é a parada que a gente tem pra entrar, ó. Que é um baú ali. A gente ainda não consegue fazer porque a gente ainda é pequenininho, né? Galera, vamos ver o que que é que tem ali, ó. Cadê o ponto que eu marquei? Aqui, ó. Ah, tá fora então do bagulho? Nossa, mano. Chegar ali o bagulho é embaçado, hein? Cê é louco. Vambora. Descer aqui. A gente deveria conseguir comer uns bagulho, né? Beleza. Pegamos a garopa aqui, ó. Ó um bagre pra nós. Vase. Ali, ó. Uma caixinha, velho. Boa. O caçador solitário esbarra em outra fonte de alimento. Tem ali, ó. Consuma dez humanos. Vamos consumir humanos. Eita, um jacaré, mano. O que que a gente dá? Peraí. Nível cinco, não. A gente não consegue... Passar meio longe que a gente ainda não consegue pegar... Ainda não consegue enfrentar o jacaroa, não, mano. Pedalinho, mano. Olha os caras no pedalinho. Peguei a gorda, velho. Peguei a gorda, velho. Ah, tá achando o que, mano? Ó. Ó o outro ali, ó. E aí? Peguei tua perna, mano. Come. Ah, velho. Tem um pedalinho ali, ó. Ó, tem uns pedalinho aqui, ó. Pegar o pedalinho. Vamos pegar o pedalinho. Cadê você? Quero comida. Peguei. Segurança do público colocaram uma recompensa no tubarão fugitivo. Ih, rapaz. E aí? Eu vou pegar o pedalinho ali. E aí? E aí? Ah! Não, não! É! 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 Ei, o Shark está em frente! Nossa, mano! Cara, como é que os caras começaram a atingir tudo, velho? Onde vai? Os caras vão procurar e não vão me achar. Ah, mano... Nossa, mano! O Lago Dead Horse é o destino dos mais pobres da cidade. E frequentam apesar dos alertas sobre a qualidade da água. Deixa eu ir ali em um novo lugar que a gente pegou. Cara, o negócio vai ter que ser e a gente vai ter que ir consumindo. A gente vai ter que ir consumindo as paradas conforme vai passando. Ué, não tinha marcado no... Marquei, está aqui. Ah, já apareceu ali para mim, pô. Olha a garopa aqui, ó. Cadê a parada? Ah, requer ancião. Beleza, não. Não é aqui. Mas a gente tem uma parada aqui, né? Que é a missão. Vamos lá. Vamos continuar andando onde a gente parou. Vamos lá. 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 Vai surgir as paradas. Ah, malandrão. Agora o bagulho vai ficar louco. Vamos aqui. Vou pegar uma tartaruguinha, mano. Um bagre aqui, ó. Consuma 10 humanos. Não, eu não quero ser uma ameaça ainda. Vocês estão ligados, né? Que se a gente for uma ameaça... A gente, por enquanto, é uma ameaça. Mas cadê o humano que estava aqui, ó? O humano aqui. E aí, mano? Nossa senhora, hein? Vamos lá, então. A gente tem que consumir... Destruir o alvo. Vamos destruir o alvo, então. Estamos chegando. Estamos chegando. Deixa eu ver aqui, ver se a gente não tem... Barracuda caçadora. Caçada. Meu Deus. Ah, vamos destruir ela, então. Cadê você, Barracuda? Nossa, eu errei, velho. Vem cá. Boa. Boa. Teste de gravidez usados. Pegar aqui tudo. Vamos consumir a Barracuda, né, mano? Se a gente não consumir a Barracuda, vamos fazer o quê? Uma mordida no crime organizada. Caçar um barco de patrulha. Ah, a gente tem aqui alguma coisa, ó. Boca de esgoto. Ah, provavelmente aqui destruiu o alvo, que deve ser um crocodilo. Vamos lá, então. A gente deve ter alguma outra coisa pra fazer aqui. Por enquanto, a gente não tem. Tem só a missão do resíduo radioativo. Que eu ainda não sei como é que eu vou chegar lá. Mas a gente consegue ir fazendo outras coisas. Se bem que eu acho que esse jacaré é nível 8. A gente tá nível 7. Não sei. Tem uma parada aqui que a gente não descobriu ainda. Vamos lá. Opa. Os cabeças chatas têm o hábito de devorar qualquer coisa que chegue à água. Deixa eu ver onde é que a gente tá aqui. Consuma 10 humanos. Bom, eu não sou um ornitólogo. Mas eu acho que é uma má ideia interferir no meio dos ciclos de migração natural dos flamingos. É só uma opinião. A gente vai pegar e vai matar vocês. Acho que é mais fácil, né? Opa. Oxe, eu vi um bagulho vindo atrás de nós, mano. Olha a barracuda, mano. Ah, velho. Para. Ô, barracuda. Já era. É minha. Os peixes querem vir para cima de nós como se pudesse, né? Vem cá. O setor de caça de tubarões cresceu bastante, deixando muitas vagas abertas de operadores... Vai. Sai. Vai. Não há mais atacos de atacos na minha assistência. Vamos lá. Vamos embora. Dá o vazare. Deixa eu ver aqui. A gente tinha que ir aqui, ó. Para descobrir o que é que está rolando aqui. Ela está realmente perto. Poderia estar olhando прямо por mim. Ela tem que estar em algum lugar fora aqui. Aqui, ó. Boa. Isso eu acho que é uma clara referência, se eu não me engano, a Jaws. Posso estar enganado, galera. Eu estou achando que aqui, ó. Eu estou no nível... Eu estou no Assassin's Creed Mode. Onde eu estou achando que apertando o RS, a gente pega a parada... Olha um Lúcio aqui, ó. A gente pega e ativa o sonar do tubarão. Só que tem que apertar o bolinho. B, na realidade, né? Porque eu estou jogando no Xbox. E aí? Você está vindo atrás? Fome ele aí, ô... Maldito. Deixa eu ver uma coisa. A gente tem que ir para cá. Temos que matar 10 garotas. Só que eu acho que tem que ser quando a gente estiver em modo... O legal é que eles vão falando o que a gente tem que fazer, né? Eu acho que ali eu não vou conseguir chegar. Tem um bagre aqui. Ok. Já que a gente não vai conseguir ir... Deixa eu ver o que é que tem aqui. Destrua o alvo. Aqui deve ser um crocodilo nível 8. Cara, acho que a gente consegue enfrentar um crocodilo nível 8. Eu vou tentar, pelo menos, galera. Não, nível 15, não. O nascimento de um animal albino é considerado um evento de grande significado espiritual em certas culturas. Vamos lá, se a gente consumir... E atleta o alvo. Esses peixes são raros, cara. Esses peixes albinos são raros. os banhistas sempre devem ir à praia preparados com protetor solar e uma faca explosiva protegidos para contra tubarões só falta um peguei a veinha vem eu não sou um ornitólogo mas eu acho que é uma má ideia interferir no meio dos ciclos de migração natural dos flamengos aqui ó será que esse nossa mano você é louco tubarão destruiu vei eu preciso de saúde mano cadê cadê o jacaré vem cá jacaré não jacaré nível 15 e aquele lá nível 8 mano para com isso velho o jacaré aqui os bagulho os bagulho e trito também vamos lá ó cadê a parada onde a gente tem que ir achei Ah, tem uma passagem aqui, ó. Vem cá, malandro. Os caras acham que conseguem passar por mim, velho. Opa, garoupa albina. Deixa eu ver se a gente encontrou alguma coisa por aqui. Ainda não. Ah, mas tem um bagulho aqui, ó. Pra gente descobrir. Descubra os pontos e objetivos. A gente tem um aqui pra descobrir. Depois a gente vai lá. Vamos consumir uns humanos primeiro. Peraí. Isso aqui é um ponto de descoberta. Ah, isso aqui é um ponto de descoberta. Boa. Na primavera de 1973 foi uma época mágica em Port Clovis, quando o favorito local, Trashtog, ficou em vigésimo nas paradas e a cidade ficou em primeiro no país por roubo. Ao ser perseguido por um tubarão, é sempre melhor fugir para uma distância considerável. É lógico, sempre. Vem cá, galera. Eu quero consumir vocês. Eu sou amigo, pô. Tubarão. Vem cá. Descaçadores e tubarões perseguem suas presas, cientes dos horrores que os aguardam se derem um único passo em falso. Por que não é? Eu acho que é um dos horrores que os aguardam se descoberta. Peraí. Nós temos um dos horrores que eles estão punizando. O que é que eles não conseguem ver nós? Ah, aqui eu acho que a gente conseguiria saltar alguma coisa do gênero. Mas tem como a gente ir pra cá também. Então, fica de boa. Não, 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 não. Cara, é só ficar na maciota que tá de boa. Cara, é tipo GTA isso aqui, tá ligado? Port Clovis se cansou da caça, dando ao tubarão mais um dia para lutar. Que bom, a gente pode lutar ainda. Botas afundado, pavilhão Everline. Como o rosto amigável do Fishing Tips do Capitão Winky, na vida real, pira um monstro genocida que matou e escravizou milhares de missões. Vamos indo. Ah, tem uma barracuda aqui. Deixa eu ver se a gente acha mais alguma coisa ou se apareceu mais alguma coisa no mapa, né? Vocês estão ligados. Acho que ali a gente não consegue chegar. Eu acho que agora a gente teria que vir pra cá, né? Vamos tentar consumir os últimos... Os últimos seres humaninhos que temos. Vamos embora. Vamos lá, vamos consumir humanos. Humaninhos! Barracuda aqui, ó. A barracuda é uma caçadora de emboscadas capaz de atingir velocidades de até 55 quilômetros por hora. A gente podia achar umas outras caixas aqui, né, cara? Eu tô achando tão estranho aqui que a gente não tem a caixa. Eu tô achando realmente, cara. Eu achei muito estranho isso aqui. Ninguém sabe quanto tempo um tubarão pode viver sem água. Se esta fêmea não voltar ao mar, acabará descobrindo. Um mútuo tubarão, véi. Peraí, a gente tá pequeno ainda. Nossa ameaça ainda é baixa. A gente só consumiu seis. Desce um pouquinho. Isso. Agora sim. Aí a gente vai, ó. Ah! Vamos lá e... O tubarão é tão escorregadio quanto mortal. Pegar o gordo. Pra variar, né? Uh-huh. 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 Uh-huh.